Olá amigos, estou aqui hoje para vos dizer que já está à venda o DVD da série completa de Gente da Minha Terra. São dezenas de horas de diversão que vêm nestes pequenos DVDs e que estão à venda em todas as FNACs ao longo do país. Mas não é apenas uma série de televisão, são duas, já que nos extras deste magnífico DVD está também toda a série completa de preto no branco, que vocês podem encontrar no DVD de extras. Por isso já sabem, duas séries de televisão pelo preço de uma, disponível em todas as lojas FNAC. 112, tem que vir aqui à zona do Guincho, houve um suicídio, sim, só mais uma coisa, já saiu o DVD do Gente da Minha Terra.